Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está aí na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net É um ticket para você participar desse sorteio incrível e insumo. Salve, salve parceirado para quem não conhece. Eu sou o Saulo e manos, hoje eu vou fazer mais uma daquelas loucuras no csgo. Vou abrir 3.584 reais na caixa nova Revolution Case em busca da AK-47 ou da M4A4 de Otaku. Ou então de uma luvinha. Luvinha seria melhor ainda, nossa meta de luvinha seria uma luva vício. Aquela rosinha top. Então se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta. Lembrando que se vocês derem muito like, muitos comentários aí nesse vídeo, isso me incentiva a fazer mais desse conteúdo, que querendo ou não é um conteúdo extremamente caro. Então o seu like ajuda muito, já deixa o likezão. Revolution Case, tenho aqui 3.584 reais, estou em live agora na Twitch, twitch.tv.saulo. E vamos colocar aqui uma encomenda de 33 reais, a gente sabe que filtra pelas mais baratas, então só para ficar mais fácil de comprar, vamos comprar 50, depois a gente compra mais. Então começando por 50, depois a gente compra mais caixas. Já vai dar um baque aqui de 1.650 reais. Vamos entrar aqui no CS e vamos para a loucura. Lembrando que no último vídeo a gente ganhou essa Alpia aqui, Float 0.15, essa Alpia que é maravilhosa. Só bora, clã. Só bora, vamos começar. Já vai mais 250 reais em chave. Nossa meta é essa AK-47, ou SM-4, ou a famosa Luveta. Começamos ganhando um item roxo, uma MAC-10. Bonita, é, bonita, bonita. Pelo amor de Deus. Luva. A gente já abriu... Opa, SM-4 é legal. Dizem que a SM-4 tem uma chance de ser removida da caixa, acho que não será. Mas existe uma chance dela virar um item contrabandeado pelas especulações no Twitter. Falando que ela é um plágio, que essa arte não é 100% autêntico, não é 100% autoral. Se ela virar um item de contrabando, vai valorizar. Mas eu acho que isso não vai acontecer de forma alguma. Não é essa? É a M4x4? Qual é a M4x4 vermelha? Essa daqui? Então é essa daqui, ó. Eu não cheguei a ver. É o chat que me traz essa informação. Então é esse M4 aqui que parece que... Eu acho que não vai ser provado nada quanto a isso. Acredito eu que não vai acontecer nenhum tipo de alteração. Mas se acontecer, com certeza, esse M4 valorizará. Mas eu acho que não. A Valve já cometeu o erro do plágio uma vez, que foi na M4x4 Hall. Acho muito impossível termos esse erro novamente. Tumba, 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 tumba. É só apertar Page Up, ó. Ou Page Down, Page Up, Page Down, Page Up, Page Down. Mais uma M4. Podia ser essa daqui, né? Podia ser essa daqui, que valorizasse absurdos, né? Nada se cria, tudo se copia. Olha lá, seu cupom é foda. Deixa eu ver, Rafa. Ah lá, p... Que? 10 dólares virou 400, sendo que logo antes 10 dólares já tinha virado 200. Caramba, Rafa, tu fez 20 dólares. Claro, você tentou outras vezes. Mas no final das contas, tu saiu com 600 dólares em uma Talon Casey Harden e de uma Motogloves Glute Pressure. God demais, irmão. Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, lembre-se sempre de usar o cupom SORT, que dá 40% de bônus. Você ainda participa do sorteio mensal de uma Alpe Dragon Lore mais 5 facas. Parabéns, inclusive, Rafa. Deixa eu dar uma olhadinha em como que vê essas coisas falando, velho. Que? Isso aí é o PlaySide, tá? Isso aí é o PlaySide. Tá lá, irmão. Tá lá. O BackSide veio... O PlaySide veio sensacional. CSGO.net, meus lindos. CSGO.net. CSGO.net. Cupom SORT. 40% de bônus no seu depósito. Caralho, se a Valve não dá, o CSGO.net dá, né, velho? Vamos. Essa Valve podia me dar uma luvinha hoje, né, velho? Nossa. 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 Meu Deus, só tá dando ruim, mano. O Gabe. Pô, no beijinho, Gabe. No beijinho, ó. É verídico que a M4A4 dessa caixa pode virar contrabando? Não sei, velho. Tudo é possível. Mas eu acho que a Valve não cometeria o mesmo erro que já cometeu antes. Na verdade, a M4A4... Opa! Item rosa. Primeiro item rosa de hoje. Essa UMP. Ok, ok. Na verdade, a Valve com a Raul foi mais um acerto do que um erro, né? Foi mais um acerto do que um erro. Transformou uma skin que hoje em dia seria, sei lá, uns mil reais, dois mil reais. E uma skin que hoje em dia vale mais de cem mil reais uma Factory New StatTrak, tá ligado? Então, tipo, foi mais um acerto do que um erro. Não, pode não ter sido lucrativo pra Valve e a Raul, mas a Raul tornou-se um... Tipo, quanto mais itens raros o CSGO tem, mais hype gera na comunidade e mais pessoas tendem a investir no jogo, velho. Então, tipo, pro CS foi muito bom. O CS tem... Tipo, quanto mais itens extremamente caros tiver no catálogo de skins do CS, melhor pra Valve, velho. Muito melhor. Caralho, meu sonho é aparecer o item douradinho na tela, tá? Meu sonho, tipo, agora. Tipo, agora, ó. Tô mentalizando. Item dourado, item dourado. Ó, porra. Não, isso aqui não é dourado, mano. É uma banana, caralho. Senhor da glória. Uma bugadinha, uma bugadinha pra ver se... Opa. Tá bom. Factory new. Factory new, ó. Aqui. Ah, 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 ah. Que bonito, né? Gosta de beitar. Enquanto o inscrito lá ganhou uma Blue Jam no CS Gonete. Eu tô aqui ganhando, ó. Mac 10 de otaku, velho. Mano, eu já vivi esse... Essa aventura. Olha aí, ó. Olha aí. Gosta de brincar. Gosta de... Olha aí. Olha o Smuka. 15 dólares virou 770 dólares. Uma Karambit Brightwater. CSGol.net. Cupom sorte. 40% de bônus se você depositar no CS Gonete usando o cupom sorte. Você participa do sorteio de uma Alpe Dragon Lore mais 5 facas no mês de fevereiro. Esse Smukin aqui acabou de fazer 15 dólares virar 770 no aprimoramento. Chama. Quantos a gente ainda tem? Quantos dinheiros a gente ainda tem? 1.300, guys. 1.300. Bom, 80 caixas e vamos ver o que a Valve nos proporcionará. Caralho, como a Valve é escama, né? Toma ali. Toma ali. Ué, toma ali. Toma ali. Ih, ninguém vai ver. Toma ali. Ih, vai ver sim. Já veio 2, 2 merda, velho. Velho, não é possível um bagulho desse. Finalmente um item. Ok, de novo. Bagulho é CS Gonete mesmo, Salão. Puxa. Olha aqui a Alpe. Porra, guys. Na moral, por esse hip absurdo, a gente ainda vai precisar de mais 200 e poucos reais, velho. Por esse hip absurdo aí. Deixa o like no vídeo humilde, velho. A gente precisa de 25 reais. Vou vender essa daqui, ó. Pra gente ter dinheiro pra conseguir abrir. Deixa o like nesse vídeo aí, humilde. O prejuízo aqui foi sinistro. Últimas 10 caixas. Vem o item rosa, stat track. Vem o item azul. Azul. Roxo. Duas caixas agora. Faz o contrato. Não vale a pena nem fazer contrato, men. Não vale a pena nem fazer contrato, porque o melhor item que vem é a Alpe que a gente já tem. E não vai dar pra fazer um contrato de item rosa, tá ligado? Mas fácil vender tudo mesmo e boa. Nossa, eu nem tô com a extensão aqui pra conseguir fazer aquela tomatória geral de quanto que isso deu pra nós, velho. Mas eu arrisco dizer que não deu nem 500 reais de volta, mano. Quanto vale a Alpe? A minha Alpe tá valendo 440. Bom, guys, foi isso. De melhores itens que a Valve deu para a gente, vamos ver. Vamos ver os melhores itens. Seria essa P2000 stat track, que vale 130 reais. E essa 1P, que vale mais 115. Essa M4 vale 75. Essa M4 vale mais 75. Essa banana vale 45. Mas no final das contas... Aqui, essa daqui vale mais 50. No final das contas, o prejuízo foi absurdo. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, principalmente por eu ter me lascado, velho. Tenha piedade do saulão. Deixa o likezão aí, comente e se inscreve no canal. Se vocês querem mais vídeos abrindo essas caixas na Val. Mais uma tentativa de pegar a luva, ou a AK, ou a M4. Mais uma tentativa terrível. Valeu, meus lindos. Deixa o like, é dói. Ai, que rico.